Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Bobô na Cozinha. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo César. Pessoal, hoje eu estou aqui para trazer uma receita para vocês de cozido à brasileira. Esse prato é um prato bem prático, fácil de se fazer e em cada região, cada pessoa tem sua maneira de fazer esse prato. Eu criei a minha maneira de fazer. Tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, ative o sininho e fique comigo até o final desse vídeo e aprenda essa deliciosa receita. E para a receita de hoje, pessoal, nós vamos usar os seguintes ingredientes. 500 gramas de costelinha salgada, já dessalgada, deixei em 12 horas, trocando a água mais ou menos 3 vezes. 200 gramas de linguiça calabresa, 200 gramas de peito de frango, 500 gramas de assém em cubos. Uma colher de sopa de colorau, 4 dentes de alho amassado e os legumes é de sua preferência, pessoal. Eu estou usando aqui abóbora, batata, cenoura, cará ou inhame. Eu tenho repolho roxo, ervilhas frescas, abobrinhas, giló, berinjela. Um tomate, uma cebola picada, um pimentão picado, meio sachê de molho de tomate, uma colher de pimenta do reino e uma folhinha de colorau. Uma folhinha de colorau. E aqui eu tenho uma colher de sopa de páprica doce, 4 dentes de alho e uma colher de sopa de colorau. Então vamos lá, pessoal, dar início à nossa receita? Vamos, aquele processo de sempre, refogar a nossa cebola. Dar uma pequena fritadinha nela. Então, pessoal, agora aqui, né, já dá pra gente acrescentar o nosso alho. Dar uma pequena douradinha neles. Agora aqui, pessoal, tá vendo? Já vou adicionar a nossa carne. Aqui a gente vai dando uma fritadinha nela junto com os temperos. A gente vai fritando a carne na própria água que ela vai soltando, que a carne ainda solta bastante líquido, né? Agora aqui, pessoal, eu vou colocar o nosso franguinho pra dar uma pequena refogada aqui junto com a carne. Uma pequena coradinha e pegar um gostinho. Aqui, de acordo com como vai secando, pessoal, a gente vai acrescentando umas gotinhas de água. Agora aqui, pessoal, eu vou tirar o nosso frango. Eu tirei esse frango, pessoal, por isso é uma carne mais macia e não desmanchar. Agora aqui, eu vou acrescentar as minhas costelinhas. E vou fazer o mesmo processo, pessoal. De acordo com quando ela vai corando, a gente vai acrescentar sempre umas gotinhas de água, se houver necessidade. Agora, pessoal, vamos acrescentar os nossos temperinhos. Aqui é o colorau, a nossa pimenta do reino, a páprica doce que dá um gostinho perfeito. E sal também a gosto. Olha só, pessoal, que cor maravilhosa que ficou essa carne, olha. Aqui, pessoal, eu já coloquei uma água aqui, ó, suficiente pra cozinhar a nossa costelinha e a carne. Eu vou tampar a panela agora e vou deixar, depois que ela pegar pressão, por mais ou menos 15 minutos. Já deu nossos 15 minutinhos, eu tirei aqui, que não pode amolecer demais, que nós ainda temos que acrescentar o restante dos nossos ingredientes. A calabresa e o nosso peito de frango. Agora, pessoal, nós vamos acrescentar mais água. Vamos acrescentar bastante água, pessoal, porque a gente ainda vai cozinhar os nossos legumes. E depois que ela pegar pressão, que ela começar a chiar, a gente marca 10 minutinhos no nosso relógio. Já deu os nossos 10 minutinhos, já tirei a pressão. Olha, ficou no ponto certo a nossa carne. Agora, eu vou trocar de panela aqui 2 minutinhos e volto com vocês. Então, pessoal, eu passei pra essa panela aqui maior agora. E eu reservei um pouco do nosso caldo. Aqui a gente vai adicionar o restante do nosso tempero. Nossa cebola, pimentão e o tomate. E vamos, pessoal, dar mais uma refogada aqui. Vê, pessoal? Já está bem refogadinho aqui o nosso tomate, cebola, pimentão. Agora, nós vamos acrescentar aquele nosso molho de tomate. E vamos deixar apurar mais ou menos 3 minutinhos. Olha, pessoal, já apurou bem o nosso molho. Agora, nós vamos acrescentar os legumes. Vamos começar pelos legumes mais duros. O milho, a batata, a cenoura, o inhame. Nossos legumes daqui já deram uma amolecida. Agora, nós vamos acrescentar os outros legumes que são mais moles. Aqui, pessoal, eu vou colocar o restante do nosso caldo do molho. E vamos deixar cozinhar bem os nossos legumes, que nós precisamos de bastante caldo pra gente preparar o nosso pirão. Nossos legumes já cozinharam, estão no ponto certinho, não desmanchou. Eu vou passar pra um refratário pra gente preparar o nosso pirão. Aí eu volto com vocês pra ver como é que ficou. Eu já reservei esse caldo aqui pra gente agora, pra gente fazer o nosso pirão. E já dissolvi a nossa farinha e um pouco de água, pra que não empelote. E vamos adicionando aos poucos e vamos mexer. Olha, pessoal, aqui é o ponto que eu já gosto, ó. Tá vendo? Nem muito duro. Está pronto. Eu vou servir e volto com vocês. Vou pegar aqui, pessoal, o nosso primeiro. Olha esse pirão, ó. Olha só, esse milho. Isso fica uma maravilha. O giló. Uma receitinha super nutritiva, pessoal. Olha, fácil, prática de fazer e barato, né, pessoal? Que legumes hoje está mais em conta pra gente trabalhar. Vamos provar? Dá pra fazer aquela dancinha, né, pessoal? Olha, que maravilha, gente! Bem, pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos. E também deixe seus comentários, que é muito importante pra gente, pessoal. Olha, eu agora vou almoçar, porque ninguém é de ferro, hein? Luz e paz a todos e até o próximo vídeo.